ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende o último suspeito de participar do assassinato de PM no fim de semana. Policial militar é baleado na zona leste de Manaus. Colombiano que seria responsável pela contabilidade da FDN é preso na capital. Pinados, cemitérios ficam movimentados no feriado que encerra a programação com celebração campal. Novembro azul, órgãos de saúde começam maratona para que os homens acima dos 45 anos façam o exame da próstata. E ainda a morte de milhares de abelhas intriga pesquisadores. Uso de agrotóxicos pode ser a explicação. O Jornal em Tempo desse 2 de novembro de 2017 já está no ar. Boa tarde. A polícia prendeu o último suspeito de ter participado do assassinato de um PM no fim de semana. Ele se apresentou espontaneamente na delegacia acompanhado de um advogado. Jorge Luiz se entregou à polícia com a presença de um advogado. Na delegacia, confessou participação no assassinato do PM Marcelo Chaves de Souza, de 34 anos, no último sábado na cidade de Nova Zona Norte. A participação dele, ele não desceu do carro, ele ficou dentro do carro, ele é piloto de fuga. Jorge era o último acusado que faltava ser preso. Antes dele, os outros dois suspeitos de participação no crime também já tinham se apresentado espontaneamente à polícia. E pelo mesmo motivo, medo de morrer. Jorge disse que homens passaram na frente da casa dele atirando. Os disparos atingiram a tia dele, que está internada. A polícia civil diz que vai investigar a possível represália de PMs. A gente não tem nada comprovado, mas sim, a polícia civil vai investigar, vai investigar e em tempos a gente vai verificar se procede ou não. Ontem, Leonardo Ilha e Pablo Yuri foram presos. Eles aparecem nas imagens. Yuri segura o PM e Leonardo é quem aponta a arma para o policial. O vídeo não mostra, mas Marcelo leva um tiro pelas costas. A polícia diz que Jorge também tem envolvimento no roubo do carro que era Uber usado no crime. Jorge foi levado para audiência de custódia e deve fazer companhia aos outros dois suspeitos que já estão presos no presídio na BR-174. E um sargento aposentado da Polícia Militar foi baleado na tarde de hoje no Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Dois suspeitos já foram presos. O sargento reformado da Polícia Militar, Valdemir Pereira, de 58 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo enquanto estacionava em um mercadinho na tarde desta quinta-feira. O crime foi na rua do Areal, no Tancredo Neves, Zona Leste da capital. Ele saiu para fazer o rancho, ele já estava colocando as coisas no carro. Quando ele se abaixou para morrer o sapato dele, que ele se levantou, já estavam os quatro em cima dele atirando. Ele só deu tempo de correr, bateu a porta do carro e correu. De acordo com a polícia, enquanto a vítima estacionava, os bandidos teriam percebido que se tratava de um militar devido à arma dele que estava em cima do banco do carona. Eles atiraram e fugiram. No total, eram quatro criminosos que estavam próximos ao estabelecimento comercial. Os tiros atingiram a barriga e um dos joelhos do militar, que foi trazido aqui para o Platão Araújo, mas teve que ser transferido para o Hospital Delfina Aziz e passar por um exame de tomografia. Dos quatro suspeitos, dois já foram presos e encaminhados ao 14º DIP. Eram quatro. Eles estavam como? Ele não soube falar, porque ele não estava falando muito, ele só falou que eram quatro, mas não falou se estavam de carro, de moto. O PM não corre risco de morte. A polícia ainda procura os outros suspeitos. Um aposentado foi encontrado morto na própria casa. O corpo de um outro homem foi encontrado no Distrito Industrial e mais de 30 quilos de drogas são apreendidas pela Polícia Civil. É o nosso resumo de notícias. Um aposentado de 45 anos foi encontrado morto com uma faca cravada no peito e sinais de estrangulamento. O crime foi nessa madrugada, na casa dele, no Alfredo Nascimento, zona norte da capital. A vítima, que era homossexual, estava sem roupas e pode ter sido estuprada antes de ser morta. O celular dele foi levado e a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. Até agora, ninguém foi preso. E um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã de hoje em uma área de mata no Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus. A vítima estava com as mãos amarradas, apresentava marcas de espancamento e pauladas na cabeça. O corpo foi encontrado por populares que avistaram um carro no local e ouviram gritos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. E a polícia civil apreendeu 31 quilos de maconha do tipo skunk na noite de quarta em um conto privativo no Santo Antônio, na zona oeste da capital. A droga estava escondida em fundos falsos de um carro que estava sendo embarcado para Fortaleza. Ninguém foi preso, mas os suspeitos já foram identificados pela polícia. Depois do intervalo, o polícia prende colombiano responsável por contabilidade da facção Família do Norte. E bombeiros encerram buscas por cantor desaparecido no Rio Negro. A gente volta já.